Por que está orando? Logo... Cabri-moa... Logo... Feras nojentas, elas querem a gente, mas nós tira isso delas. A gente não tem que, mas você não tem que ativar, mas você não tem que ativar. A CIDADE NO BRASIL 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 Sauron sabe que estamos aqui. Não vamos fazê-lo esperar. A CIDADE NO BRASIL 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 Nunca morto! Foi realmente uma honra servir o Torre. Eu fincarei sua cabeça nos espetos do Portão Negro pelo que você fez a ele. Seja meu servo! Ei! Foi você quem tentou salvar os pescadores da bruxa. Mas você virou as costas e a gente fez eles sofrerem. Sim! Vamos lá. Vamos lá. Você está virando uma verdadeira carne de pescoço, viu? Pois vai ver que o meu pescoço é bem mais grosso que o do Torre. Você está virando uma verdadeira carne de pescoço. Você está virando uma verdadeira carne de pescoço. Morte a todos homens! Escuro, dor, Urk morrendo! Escuro, dor, Urk morrendo! Estou virando uma verdadeira carne de pescoço. Nada além de um olho em chamas atado à sua torre negra. E enfim poderei morrer. E ninguém me vingará. Estou virando uma verdadeira carne de pescoço. E aí... O que é isso? Eu tenho um presente para você, Telebrimbor. Telebrimbor! Telebrimbor! Não! 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 O Senhor do Escuro lhe deu uma segunda chance para que ficasse ao seu lado, pois eu não lhe dou nenhuma. Ah! Selaremos noção e a boa morte. Que seja. Volte para mim, meu Deus! O que é isso? Ataque agora, Talion! Não vou detê-lo por muito tempo! De novo tempo! Tempo, tempo. O Mão Negra de Sauron está morto. A Costa Citéria nos chama. Esta não é mais nossa batalha. Eu tentei enfrentá-lo, mas não é possível. Vai conseguir descansar por toda a eternidade, sabendo que teve a chance de detê-lo, mas não fez nada. O Mão Negra de Sauron está morto. 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 Tchau. Tchau.